Deixar Esquece tudo, vem matar os meus desejos Pombas que eu tente, sinto a falta dos seus beijos Deixa eu te amar mais uma vez Você é para mim, o brilho do luar, a minha inspiração A razão do meu ser e do meu coração Você é muito mais que uma doce ilusão E quando anoitecer, eu sinto sua falta Essa saudade me mata Eu quero ouvir tua voz Voltar E traz teus beijos Que estou apaixonado Nesta penumbra como um barco naufragado Deixa eu te amar como eu te amei Você é para mim, a melhor e linda melodia A razão de eu viver bem todos os meus dias Você é a verdade E traz teus beijos Que estou apaixonado Apaixonado Nesta penumbra como um barco naufragado Deixa eu te amar como um barco naufragado Deixa eu te amar como eu te amei Você é para mim Você é para mim, a melhor e linda melodia A razão de eu viver bem todos os meus dias Você é a verdade, não é fantasia Volta Volta Deixa Deixa eu te amar como um barco naufragado Deixa eu te amar como um barco naufragado